Você?! Rodrigo levou o Nisse para uma festa. Todo mundo achando que o Rodrigo está usando você para me fazer esse ônibus. Mas enfim, é você quem está se aproveitando pelo amor. Anjo Mal, hoje. O mais engraçado é que a idiota pensa que vai conquistar o Rodrigo. Eu não penso não, Paula. Tenho certeza. Em Vale a Pena Ver de Novo.